Olá! Olá, turma do quinto ano, meninos e meninas de Feira de Santana. E aí, preparados para mais uma videoaula? Vamos preparar o corpo aí, preparar os olhos, os ouvidos, ligar toda a atenção para que as explicações, as orientações que a prova passar aqui nessa videoaula cheguem aí, né, em qualidade, chegam aí de forma positiva e possam lhe ajudar a resolver as atividades aí que você está fazendo em sua casa. Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre o uso da pontuação em textos jornalísticos. A gente já vem aí estudando um pouquinho, né, já vimos alguns gêneros textuais pertencentes aí ao grupo dos textos jornalísticos e a gente já observou como esses textos são importantes, né, na construção das nossas opiniões e também nos trazendo informações sobre os diversos assuntos que estão aí ao nosso redor. E a gente vai estudar um pouquinho sobre as pontuações, né, como que elas aparecem nesse tipo de texto, né, por que que elas devem ser utilizadas? Para começar, a APRA colocou aí, né, imagens de jornais impressos com manchetes, né, com notícias aí, com reportagens e com os textos jornalísticos que a gente já vem observando, vendo sua estrutura e hoje a gente vai observar as pontuações, né, quais são os tipos de pontuações que podem aparecer nesses gêneros textuais. Mas aí a gente está falando de textos jornalísticos e a gente já viu que dentro desse grupo aí de textos textos jornalísticos existem vários tipos de textos, mas você sabe aí o que são textos jornalísticos? Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, pelas revistas, rádio e televisão, os quais possuem aí o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então textos jornalísticos podem estar aí, ó, só veiculados em muitos meios de comunicação. Podem estar sendo passados de forma oral e também de forma escrita. E aí existem alguns textos jornalísticos aí, né, pertencentes a esse mundo da informação. As reportagens, as notícias, as entrevistas, os artigos, as crônicas, as colunas e também as resenhas. A gente já estudou um pouquinho aí sobre reportagem, também já vimos algumas coisas, algumas características da notícia e também já estudamos, né, lá no início das nossas videoaulas sobre resenha. Perceberam aí que alguns textos jornalísticos, né, já fizeram parte aí dos nossos assuntos estudados. E a Pró trouxe aí um texto jornalístico, uma notícia, né, pra gente observar e fazer aí a nossa leitura do dia, certo? Percebam aí, né, todas as características desse gênero textual, mas o que a gente vai mais observar nessa aula é também a pontuação. Então vamos começar a fazer a leitura, a Pró vai fazendo e vocês vão acompanhando, certo? Então observem só, temos aí o título, né, Crianças Surdas Recebem Ajuda de Cães Guia na Grandetuna. E aí tem um título auxiliar, subtítulo. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto pra fornecer cães guia para crianças com problemas de audição. Então vamos lá agora, né, ao texto da notícia. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chow, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o ladrador Cunt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio destaca. Cunt foi treinado para responder a certos sons e órgãos. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. E a gente vê agora aí a imagem, né, do menino, do James, com o cão dele, com o Cunt. Essa notícia aí está disponível nesse site, né, BBC, com o título Cães Guias Surdos. E o acesso aí dessa notícia, uma notícia publicada aí em 19 de maio de 2014. E aí a gente observa aí algumas características do texto jornalístico, né, que é trazer informações. E esse texto jornalístico aí é que a Pró está mostrando, é uma notícia. Mas aí observando, então, já que a gente está falando de notícia, de qual clima trata a notícia? Perceberam aí qual foi o tema? O tema trata aí, né, da doação de cães guias para crianças surdas, né? E a utilização desses cães para melhorar, né, dar mais qualidade de vida às crianças com essa dificuldade aí para ouvir. Na notícia aparece uma imagem. Para que a imagem é utilizada? Aí a gente observou lá na imagem, né, a Pró ainda destacou, como apresentou a imagem para vocês, a presença da criança e do cachorro, né? E aí a imagem serve para ilustrar, né, para complementar a informação trazida pelo texto. Ela ajudou a entender melhor o tema da notícia? Sim, não é? Ela complementa, ela completa as informações. A notícia começa com o texto em letras grandes e em cores mais intensas. Qual é a função dessa parte do texto, né? Para que serve? Aí a gente observou isso acontecendo lá na reportagem, mas também acontece no texto jornalístico notícia, né? O título, ele aparece em letras maiores, normalmente em negrito, né? Que é mais escuro, para dar destaque, né? E para incentivar o leitor a fazer a leitura ali do restante do texto. Então, a notícia, né, assim como a reportagem e os outros gêneros textuais que a gente já viu, ela é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. A notícia, ela pode ser vinculada aí nesses meios todos de comunicação de forma oral e também de forma escrita, né? Impressa. E aí esse tipo de texto tem o intuito de trazer informações. A notícia é um gênero textual jornalístico e também faz parte aí, né? Dos tipos de texto que tem como função informar. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em três partes, né? A gente está falando de notícia e também da reportagem que a gente viu na aula anterior. Tem um título principal e um título secundário. A gente já viu aí que o título principal aparece com letras maiores em destaque. O título principal, ele também pode ser chamado de manchete. E o título secundário ou subtítulo, ele pode ser chamado de gravata. Ele serve para complementar, para completar a informação trazida pelo título. Tem também o lead, que vem aí da palavra em inglês lead. E a gente pode encontrar em algumas estruturas, né? Tanto essa palavra lead quanto lead. Mas tem o mesmo significado. Uma palavra veio da outra, né? E aí o significado é relacionado ao, normalmente, ao primeiro parágrafo do texto, né? Tanto da notícia quanto da reportagem. Que é trazer aí informações principais, né? Um resumo daquilo que a notícia vai tratar, daquilo que o texto vai tratar. Então, a gente vai encontrar informações de como, quando, com quem, né? Vai ter informações ali, onde aconteceu o fato que está sendo narrado ali, contado pela notícia. E também o corpo do texto. E aí vai corresponder aos outros parágrafos, né? Ao restante ali do texto que faz parte do contexto todo ali trazido pela notícia. A APRA colocou a mesma notícia lá do início, né? Que a gente fez a leitura sobre as crianças surdas que recebem a ajuda de cães-guilhas aí na Grã-Bretanha. E colocou essas informações, né? Em relação à estrutura da notícia para a gente identificar. Para a gente observar aí a presença do título. do lead e o corpo do texto correspondendo ao restante aí, né? Do texto. A gente ainda pode observar a presença aí, ó. Do subtítulo, né? Ou título auxiliar ou ainda chamado como de gravata. A gente observa também a imagem, a presença da imagem completando as informações trazidas. E aí também a fonte, né? De onde a notícia foi tirada. Que nesse caso aqui é uma notícia tirada de um site. Mas as notícias, elas são vinculadas em outros meios de comunicação também. E aí a prova volta, né? Assim, a relembrar. Porque são textos muito parecidos. Possuem aí os mesmos tópicos em sua estrutura. Mas é importante a gente entender que, embora sejam textos jornalísticos, embora tenham as mesmas funções de trazer informações, reportagem e notícia possuem aí características diferentes. Então é importante a gente ter conhecimento sobre o que é uma reportagem e o que é uma notícia. E entender as suas diferenças, as suas particularidades. Mesmo que tenham aí também, né? As semelhanças. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Já as notícias são textos relativamente curtos, impessoais, que possuem o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ocorrido. Então, enquanto as reportagens trazem mais informações e tem, além da função de informar, a função também de formar a opinião, as notícias são textos mais curtos, né? A intenção é trazer a informação de fatos que estão ali acontecendo naquele momento. Então, a própria colocou aqui algumas comparações que a gente pode fazer entre o gênero notícia e o gênero reportagem e observar que, apesar de parecidos, eles possuem, né? Algumas diferenças. Então, a notícia, ela apresenta conteúdo factual. O que significa essa palavra, né? Factual, ela significa um fato ocorrido, um fato real, né? Um fato pautado. A reportagem tem uma pauta fria e atemporal. Ela vai falar de um determinado assunto e não está necessariamente acontecendo naquele momento. Então, é um assunto de interesse social, mas que não está, não é um fato ocorrido naquele momento, né? É atemporal. Então, está fora do tempo. Pode ser algo que está acontecendo, que já aconteceu. E aí, vamos trazer aí informações organizadas em um contexto diferente da notícia. A notícia necessita apuração e publicação imediata. Então, por ser um conteúdo factual, algo que está acontecendo naquele momento, a notícia precisa dessa apuração, né? Dessas informações, do levantamento de informações para ser publicada no momento em que o fato está acontecendo. A gente quer receber dos jornais, seja eles na televisão, rádio, ou lendo, né? Ou então na internet, notícias dos fatos que estão acontecendo naquele dia. Por isso é que tem jornais sendo apresentados, os jornais aí sendo impressos todos os dias. Porque as notícias, elas precisam estar no presente, né? De coisas acontecendo no nosso tempo presente. As reportagens, elas necessitam de mais tempo para apuração e também para publicação. Então, a reportagem trata fatos também, né? Fala também de assuntos que aconteceram, que estão acontecendo, mas por elas trazerem informações de forma mais completa. Elas não precisam estar ligadas diretamente a algo que está acontecendo ali no presente. Pode fazer uma abordagem, né? Ou um estudo, trazer informações de algo que já aconteceu e não está ali necessariamente narrando algo do dia. E aí as notícias, tem textos curtos e mais simples, porque essa função mais objetiva, né? De trazer apenas a informação. A reportagem tem textos mais longos, aí por isso vão aparecer mais elementos para complementar essa informação. A gente vê que na reportagem aparecem vídeos, podem aparecer gráficos, né? Cotografias, e aí tem mais fontes, né? Porque precisa aí de mais detalhes, tem decida de mais informação do que a notícia. Mas aí a gente está falando mesmo de ter de pontuação dos textos jornalísticos. Tanto na notícia, quanto na reportagem, quanto em todos os outros gêneros que fazem parte aí dos textos jornalísticos, é necessário a gente pensar na pontuação, né? E o que é a pontuação? Quais são as pontuações que a gente observa nesses tipos de textos? A Pró colocou o mesmo texto para a gente observar aí as pontuações que aparecem nesta notícia. Quais as pontuações que aparecem no texto? Então, a gente consegue identificar aqui, observando, ó, um ponto final, não é? A gente consegue observar também a presença da vírgula. E aí, nesse texto aqui, a gente observa só essas duas pontuações, né? O ponto final e a vírgula também. Elas fazem alguma diferença na compreensão do texto? Sim, não é? As pontuações, elas são usadas porque elas têm utilidade. Então, para complementar, para fazer com que a própria imponação na hora da leitura, para que as frases, elas sejam separadas, né? As orações sejam separadas e a gente consiga compreender, a pontuação, ela é utilizada. Não só nos textos jornalísticos, mas nos outros gêneros textuais também. E aí, a Pró deu o exemplo aí da notícia, né? Que foi o gênero textual mostrado aí como um tipo de texto jornalístico. Mas as pontuações, elas estão presentes em todos os textos jornalísticos. E existem aí diversos tipos de pontuações. Nesse, apareceu o ponto final e a vírgula. Mas outras pontuações também podem aparecer nos textos jornalísticos e outros gêneros textuais também. A pontuação na linguagem, ela funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser vivo. É muito interessante a gente observar a presença da pontuação e a importância da pontuação quando a gente vai fazer a leitura. Então, a pontuação, embora a gente, quando a gente faz a leitura, né? Quando a gente oraliza um texto, a gente não lê a pontuação, né? A gente fala as palavras, mas a gente não fala a pontuação. A pontuação aparece na forma como a gente vai pronunciando cada oração, cada palavra, cada frase. Fazendo aí as pausas, fazendo a separação entre as palavras, entre os parágrafos. Isso a gente consegue observar na nossa entonação, né? Na nossa voz. Mas elas aparecem, sim, na escrita. E aí ela é muito importante porque ela vai guiar e ela vai organizar a forma como a gente vai ler. E aí não só na entonação, na oralização, mas quando a gente faz a leitura, a pontuação vai influenciar também no nosso entendimento, na nossa compreensão e interpretação do texto. E aí no texto, os sinais, elas dão vítima, dão fluidez e evitam aí a confusão. Imagine aí um repórter, né? Lá num jornal, apresentando uma notícia ou apresentando uma reportagem. E aí se derem pra ele um texto, ele vai fazer a leitura desse texto sem nenhum sinal de pontuação, né? A gente vai perceber na oralização e aí isso vai interferir na nossa compreensão também, como a pontuação, ela é importante quando ela não aparece ou ela aparece mal colocada, ela interfere aí e a gente percebe o quanto ela precisa estar dentro do texto. O texto mal pontuado se torna ininteligível. Não é possível compreender as ideias do texto. Então atrapalha na leitura e atrapalha também na nossa compreensão, no nosso entendimento. Tanto pra quem está lendo quanto pra quem está ouvindo, né? A pontuação, ela vai ser aí algo muito, muito importante. E a Pró trouxe essa tabela, né? Com algumas pontuações e observando que essas pontuações, elas aparecem aí não só nos textos jornalísticos, mas em outros tipos de texto também. Nos textos jornalísticos, né? Elas vão ter funções aí importantes pra compreensão do texto, né? Pra produção e organização do que está sendo escrito, o que está sendo passado ali das informações dos textos jornalísticos. No texto que a Pró mostrou, que é a notícia, a gente viu a presença aí da vírgula e do ponto final. Mas os dois pontos, as aspas, o travessão, também são pontuações que podem aparecer nos textos jornalísticos. A gente já viu que existe aí uma lista muito grande, né? De gêneros textuais fazendo parte aí desse livro. No caso da vírgula, e a Pró até colocou ali a observação, anota que é dica boa, né? Se você quiser anotar aí as utilidades da forma de utilizar cada pontuação, é bem importante. Então pode até pegar seu caderno aí, seu lápis, né? E fazer as anotações que você achar necessárias. A vírgula, ela ajuda a organizar as ideias do texto, marcar graficamente o ritmo de leitura do texto, separar expressões explicativas do resto do texto. Então a gente observa aí a vírgula sendo utilizada, né? Para dar pausa, para separar palavras, para dar ritmo à leitura. E aí isso vai contribuir, vai influenciar na nossa interpretação, no nosso entendimento. O ponto final, ele é utilizado para concluir uma ideia. E aí o ponto final, apesar de ter assim, né? O ponto final, a gente achar que é o ponto que vai ser utilizado apenas no final do texto. Não, ele aparece no meio do texto também. Mas a intenção de chamar ponto final é porque ele conclui a ideia, ele finaliza aquela ideia. E aí a partir do ponto final, pode-se iniciar um próximo parágrafo, que vai estar aí na linha abaixo, ou ainda pode ser um ponto final, mas que o parágrafo ainda continua. Então lá na frente do ponto final, o texto ainda continua. Quando a gente pensar em ponto final, não pensa aí só no ponto aparecendo no final do texto, não. Ele aparece para concluir uma ideia. Então ele pode estar presente aí no decorrer do texto inteiro. E aí nós temos também a utilização dos dois pontos, que servem para introduzir uma informação que justifica ou completa a anterior. Então aí quando vai ser introduzida uma ideia ou uma explicação, né? Se colocar antes aí os dois pontos. Também podem aparecer nos textos jornalísticos essa outra pontuação, que é as aspas. E aí as aspas elas servem para destacar uma palavra ou expressão, ou indicar também a transcrição de uma fala. As aspas elas são bem utilizadas principalmente nos textos jornalísticos de entrevista, que é quando tem ali as falas, né? De pessoas que estão sendo entrevistadas. Lembrando também que as entrevistas elas podem ser incluídas dentro de outro júmero textual, que é a reportagem. Então quando vai se falar uma palavra ou expressão que quer se dar destaque, se coloca essa palavra entre aspas, ou então quando vai se referir dentro do texto a uma fala, né? De alguém, em uma entrevista, porque a gente está falando aí de textos jornalísticos, essa fala também pode aparecer aí entre aspas. A PRO colocou ali as aspas, né? Mas as aspas elas são utilizadas no início e no final da palavra, ou no início ou no final da frase, que se quer destacar, se quer dar ênfase ali e mostrar dentro do texto. Outra pontuação aí é o TRAVESSÃO, que é esse pra cima maior. Nos textos jornalísticos ele é utilizado para dar uma determinada ênfase à informação. Então se eu quero dar um destaque, né? A determinada informação pode-se utilizar o TRAVESSÃO antes dessa frase que é iniciar. E aí agora, né? É com você. Observando as utilidades das pontuações, né? Nos textos jornalísticos a gente percebe que assim os dois pontos, o TRAVESSÃO, né? A própria aspa, ela pode ser utilizada em funções diferentes que a gente vê acontecendo em outros gêneros textuais, né? A gente já viu aí o uso do TRAVESSÃO dos dois pontos, por exemplo, no uso de textos narrativos para indicar as falas de personagens. Nos textos jornalísticos elas ganham essas pontuações, ganham aí outras funções associadas aí à intenção do texto que é diferente, à formatação, à organização do texto que é diferente. E é importante a gente observar que os gêneros textuais, eles possuem características próprias, né? Funções próprias, formas de organização próprias. E aí os textos jornalísticos, embora eles estejam aí num grande número de meios de comunicação, e a gente vê ele muito presente no nosso dia a dia, sempre falado, mas mesmo que o repórter está falando, que o jornalista está falando, ele escreveu, ou alguém escreveu, né? Para que a leitura fosse feita. Então, a construção do texto e a utilização da pontuação é muito importante para organizar a fala e também para organizar o nosso entendimento. Então, eu dei continuidade agora, né? Com a atividade, estou preparada para esta videoaula e a gente se encontra em um próximo momento, tá certo, turno? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!